Bom, vamos falar de mixangue agora, né? Mas é o mais complicado aqui, né? Porque assim, ó... O bom olho significa muito mais que um olhar sobre um detalhe, né? Então, o que parece que é o mixangue é só fotografar um detalhe, ele assim, né? De coisa assim que tá certo, mas não é isso, né? E pra se entender o mixangue, precisa ter esse treino, assim, da bondade, assim, esse próprio entendimento do estar presente, né? Feliz por motivo algum. Eu não sei se alguém sabe o que é isso, assim, o estar presente aqui. Dizem que dentro da nossa sociedade, né? A gente tá aqui, mas às vezes a gente tá pensando em outra coisa, né? Sentei a cabeça em outro lugar, né? Vem essas coisas assim, nossa, né? Alguma coisa que aconteceu ontem, que vai acontecer amanhã, né? Então, isso é não estar presente aqui, né? No presente mesmo, né? A gente tá com a cabeça ou no futuro ou no passado, né? E é muito importante pra gente saber que existe esse presente. A gente tem que tá aqui, né? Que é o mais importante. A gente não se importar se amanhã a gente vai ser atropelado ali ou nem nada, assim, né? A gente tem que tá aqui agora porque o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? E a gente não tem nem ideia. A gente pode viver até os dois mil anos com, né? Com cair um tronco lá e pronto. E ó, também não é o que você não possa fazer planos pra só vir. Você pode fazer planos, vai vir e tudo assim, né? Pode dar certo lá na frente, assim, mas esse estar presente, cara, tá aqui agora sem ter esse pensamento pra frente ou pra trás, assim, né? Tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui e agora, né? Ou então quando eu tô fotografando, que aqui eu coloco aqui, ó. Que existe uma diferença entre a religiosidade e a espiritualidade, né? A religiosidade é a comunidade, né? A igreja, os dogmas da igreja, né? E os ensinamentos da religião, né? E qualquer religião, pode ser a budista, a católica, qualquer uma, né? Isso é religiosidade, né? Você ir pra igreja, a espiritualidade é esses nossos dogmas que a igreja ensinou e nós aqui, assim, com nós mesmos dentro da natureza. Eu coloco aqui também, né? A espiritualidade significa você com a sua crença em contato com a natureza, com os animais, com a sua cidade, com o caos do trânsito e como você reage a isso, né? Como eu aceito esse tipo de coisa. Então, eu coloquei aqui o texto como um dos exemplos, assim, mais comuns, assim, da gente ver, né? Eu tô aqui em São Paulo principalmente, né? Assim, cidade grande, capital, pô, chega de manhã e seis da tarde e ele enferma, né? Aqui, putz, o dia inteiro essa marinha legal, assim, às vezes tá parado. E muita gente, assim, tá lá dentro do carro, tá reclamando, né? E tá indo contra aquele caos, né? Porque esse caos todo aqui é a gente que criou, não foi? O cara tá ali no trânsito, não tá com o carro dele ali, o cara não faz parte do negócio. Então, ele faz parte, todo mundo faz parte desse caos aqui e a gente não pode, assim, reclamar do que a gente próprio tá fazendo, né? Assim, porque a gente tem que ir trabalhar, a gente tem que ir pra escola, tem que ir e voltar, tem que fazer compra. Então, a gente usa o carro porque é mais confortável e tudo, né? Mas a gente tá lá no meio, a gente tá junto disso, né? Assim, isso tudo foi criado por nós e a gente tem que ou entender isso porque... Você pode ver, assim, ó, quando você tá irritado, assim, e tá nervoso, o negócio para de vez. E para mesmo, assim, não vai de jeito nenhum. Se vai, vai a cinco ali, assim, por hora. Mas se você liga o rádio, ou então, sei lá, ou você não tá nem aí preocupado com nada, assim, o negócio anda um pouquinho mais. Porque existe esse tempo, né? Essa diferença entre o estar preso, assim, dentro de uma coisa que você não quer e a outra é você entender que você tá lá porque você precisa chegar em casa e que aquilo é uma coisa diária, né? Então, de um jeito flui melhor que o outro. Então, o mixangue usa muito isso, assim, esse muito... Mas antes de poder fazer o mixangue, você já tem que entender, assim, que eu faço parte desse cálcio. Eu tô aqui diariamente, faço... E não tenho o que fazer, eu tenho que ir trabalhar, né? Só que eu tenho a opção, né? De ficar nervoso ou ficar na boa, ligar o radinho, né? Ou, sei lá, e fazer alguma coisa assim para que a gente entenda. Então, para eu conseguir, assim, fazer um mixangue, eu preciso estar presente aqui, feliz, sem nenhum compromisso. É, assim, eu não sei se alguém consegue fazer isso, né? Eu sou um que consegue. Vou para algum lugar, assim, se eu não tenho nada para fazer, é lógico, né? Se você tem trabalho, tem compromisso, tem que ir nos compromissos. Mas você não tem nada para fazer, né? Tá num dia de folga, você sentar num parque, assim, e ficar sozinho ali, sentado, sem querer ir embora, sem se preocupar, assim. Quem consegue fazer isso hoje em dia aqui, né? São poucas as pessoas que conseguem, né? Assim, porque todo mundo tem que fazer, né? Hoje em dia a gente tem que correr, tem que correr, a gente não precisa, na verdade, né? Quem manda a gente correr é a sociedade, é o trabalho. Pô, se você procurar essas coisas de empresas aí, nossa senhora, tem coisa que... Nossa, a cada vez, porra, tem mais tempo para trabalhar, menos tempo para viver. Pô, eu já vi matéria, assim, falando não. Porque se você almoçar na mesa de trabalho, você vai, vai, vai... É... Deixar o seu trabalho na sua porca. Vamos trabalhar a vida inteira, assim, cara. E não é isso, né? Assim, a gente não veio para cá para ganhar dinheiro, nem nada, assim. Não só para ganhar dinheiro. A gente precisa, todo mundo precisa. Mas a gente está aqui, nesse planeta, assim, é que é para a gente fazer alguma coisa. E essa parte da gente entender, assim, que essa natureza é importante para a gente, que a gente pode ficar sentado ali, assim, só olhando, assim, só ouvindo passarinho, sentindo o vento na cara, assim, sem preocupação nenhuma, assim, isso é uma coisa natural a se fazer. Só que a nossa sociedade quebrou isso, né? Assim, a gente não tem mais a coragem de fazer isso, né? Então, se alguém te ver aqui, assim, na segunda-feira, à tarde, sentado aqui no parque, pô, o cara vai na bunda, né? E a primeira coisa que vem, não querem saber se você trabalha à noite, se você é aposentado, né? Ou, às vezes, não está trabalhando mesmo, mas tem o que fazer, né? Pô, vou para o parque, pô. Nossa, por que não, né? E a sociedade coloca essas coisas na gente, né? Assim, esses bloqueios, assim, para que a gente se sinta mal, né? E isso, podem acreditar que isso é uma coisa feita para isso mesmo, para a gente se sentir mal em ter lazer e a gente achar que a gente vai ser mais feliz trabalhando 24 horas, que aí é o contrário, né? E isso é um trabalho, assim, de linguagem visual há muito tempo feita pelas empresas. E a gente tem que entender que isso existe e que é feito contra a gente. Porque a gente tem esse direito, né? Natural de pegar e ficar sentado aqui à tarde, num dia que a gente não tem compromisso nenhum. Na boa, assim. O dia que vocês conseguirem fazer isso é o dia que vocês vão conseguir fazer foto mixangue, assim. Porque vocês sentado ali dentro da natureza, você tem que tentar entender, assim, que existe essa energia, né? Essa troca de energia da natureza com você. Porque a gente faz parte da natureza, né? E a gente não é... Não dá para tirar nós da natureza. Ou então... Nós até dá para tirar da natureza. Mas a natureza tirar de nós, a gente não sobrevive, né? E aí, professor, eu não dou ioga, né? Ah, é, de qualquer jeito. Não precisa ser fazer ioga, nem nada, nem meditar, nem nada. Basta você entender, assim, que isso existe, que isso é usado contra nós. Porque... Todo mundo já viu aí, né? Hoje em dia que a escravidão não acabou, né? E essa escravidão é oficial, assim, né? Pô, você pode dizer, assim, prende uma ou outra por empresa, né? Dá multa. Acabou, no outro dia tem escravo de novo. E estão usando oficialmente. Isso não acabou. E essa ideia, assim, desse trabalho, assim... Todo mundo já se sabe, né? Assim, para quem trabalha com isso, já sabe. E já tem até o nome ali, que é aquela corrida de rato, né? Que você nunca vai chegar lá na Elite, né? Você não tem como você chegar lá. Que você não faz parte desse grupo, né? O máximo que você pode fazer é comprar três carros, né? Comprar duas casas, cinco casas. Até 20 casas, assim. Você pode ter um monte de dinheiro, mas você não vai subir lá em cima. Você vai ficar a vida inteira, assim, tendo como objetivo, assim, comprar carro, comprar casa. Que vão ser objetivos materiais, assim, né? E dentro da fotografia, assim, eu não posso. Todo mundo tem que ter, né? Assim, esse material. Porque a gente tem que viver. Tem essas coisas. Mas a gente não precisa ser focado, assim, plenamente nisso, né? A gente precisa entender que... A nossa vida aqui, quando a gente morrer, não vai levar nada disso, né? A gente só vai levar essa parte nossa, assim... Desse nosso entendimento com a natureza. Com a felicidade, né? Com a alegria, né? Hoje em dia, que apareceu, assim... Eu não sei se vocês assistem aquele TED Talk lá. Aquele TED... Que são universidades, né? Que colocam... Pô, tem uma criança de nove anos ali, falando, assim... Pô, que o objetivo dele é que, assim, é ser feliz. E esse é o objetivo do ser humano. É ser feliz no final. Porque você só vai, assim... Pra quem acredita nisso, né? Assim, evoluir. Quando você descobrir o que é o amor mesmo, assim, né? O amor... Aquele amor... Como é que é o nome lá? O amor de mãe lá? Que é o amor sem... Sem... Incondicional, né? Esse amor incondicional a qualquer coisa, assim... Você só vai ser feliz, assim... Quando você chegar nisso, assim... Quando você entender que... Cara, assim... O nosso objetivo não é... Assim, juntar o material e sim... Juntar essa emoção da gente, assim, né? O amor, assim... A compaixão, assim... Sei lá, assim... A gente não pode arrumar o mundo todo, assim... Não tem como, né? Tirar todos os mendigos, todos os cachorros... Virarata... Não tem como, assim, né? Assim, a gente tem que entender que existe... Mas que a gente não precisa atrapalhar, assim, né? Não precisa piorar mais ainda, né? Mixang é isso, gente. A gente tem que ter... Essa parte espiritual da gente, assim... Tem que estar totalmente entendida. A partir do momento que a gente deve... A nossa essência, ela faz parte dessa natureza... E nós fazemos parte dela, dependendo dela... A felicidade é essa consequência. Tudo que a gente deve cuidar de um material aqui... É consequência. Porque o nosso hábito aqui, perante esse planeta, é outro. É mais profundo do que essa natureza. Então, em contato com essa natureza... Eu sou parte disso, que a minha essência precisa disso... O que é, se eu vou trabalhar... No caso, eu vou seguir... É consequência. O principal é a beleza natureza. Para que, através dela, tire força... Para que eu tenha força no meu trabalho... É, que ela venha com você, né? É uma consequência. É esse erro que nós, seres humanos, estamos perdendo. A gente precisa retomar... Para a gente tentar... Pô, existe uma coisa assim que é o... É uma frase antiga, já assim, né? Que você só ganha dando, né? Você doando, você vai ter, né? Pô, no meu caso, aconteceu isso. Eu, até 2012... Até dia 9 de junho de 2012... Para trás... Eu era vagabundo. Sério, pô. Eu, assim, não... Mas, assim, não era o vagabundinho, pô. Era meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu avô... Meus vizinhos, meus melhores amigos... Todo mundo... Mas, por que que eles me consideravam vagabundo? Porque eu não trabalhava. E por que eu não trabalhava? Porque eu tinha um bebê ali comigo. Eu não podia sair, deixar o bebê sozinho. Eu não podia pegar e falar assim... Pô, fica com uma babá, eu vou trabalhar. Assim, não dava, né? Assim, porque... Cara, eu que tinha que criar aqui a criança ali, né? Ele precisa de educação, né? E ninguém entendeu isso. Então, eles viam eu não trabalhando. Falava, pô, esse cara é vagabundo. Assim, todo mundo. E eu... Não liguei, assim, né? Porque eu já sabia disso. Porque eu tenho essa coisa, assim, da tarefa, assim... Eu, principalmente, assim... Isso é... Experiência minha. Se alguma coisa vem pra mim, assim, do nada, assim... Tipo, um bicho, assim, vem pra mim... Se eu jogo fora esse bicho, assim, nossa... Vem só consequência ruim. E se eu pego, assim, puto, e pego ele pra criar... Aí não. Aí o negócio já muda, assim, já... Pô, aí o negócio começa a vir... Ele começa a me trazer essa felicidade, assim, né? Enquanto se eu pego e ponho de lado, assim... Começa a vir peso na consciência. E eu não consigo mais, assim, viver desse jeito. Então, quando apareceu o meu filho ali, né? A mãe queria estudar, fazer pós, fazer tudo, né? Então, eu ia ficar com quem, né? Assim, não tinha. Eu peguei e assumi, assim, como uma tarefa minha mesmo, né? Tenho até os 18 anos e tenho que ficar até os 18 anos agora. E eu não falei pra ninguém, assim, né? E fui só com ele, assim... Eu fui sobrevivendo, assim, né? Do jeito que dava. E sempre li essa coisa do... Eu não lembro como é que é a frase, mas é mais ou menos uma coisa, assim, né? Mas você só recebe quando eu dou. Quando eu comecei a fazer esse vídeo... Porque antes de fazer os vídeos, assim, eu falei... Pô, eu vou cobrar, né? Eu vou fazer um site, eu vou cobrar, eu vou ficar rico. E aí, começou a vir essa coisa. Não é que nada, que... Pô, vai dar grátis, né? Porque, puta, vai atingir 50, 100 pessoas, mil pessoas ali cobrando, né? E a ideia não era essa, né? Era tentar fazer a fotografia mudar mesmo, né? Pra não ficar só naquela coisa. Porque antes de eu chegar aqui, a fotografia era casamento, né? Fotógrafo de evento é o cara, né? E não era nada disso, né? Assim, e fotógrafo armador nem existia, né? Era uma ofensa, né? E eu peguei e falei assim... Pô, eu vou fazer grátis, então. Vou abrir grátis. Aí comecei a fazer os vídeos grátis. E a partir disso, assim, nossa, começou a entrar um monte de coisa. Começaram a me dar dinheiro. Começou a ter doação. Mas, né, é sério, eu dando, assim, o curso grátis. Eu trabalhava no Senac, trabalhei no Sesc ali também, né? Mas o último onde eu dei aula foi no Senac ali, de Santo Amaro, ali na... Pô, eu ficava lá, trabalhava o dia inteiro, pô, ganhava. Mas ganhava muito pouquinho. E aí, pô, eu peguei e larguei. Falei assim, pô, não vou fazer... E trabalhei no Senac 10 anos ali, né? Acabei largando, assim, acabei fazendo isso, assim. Porque eu precisava de um trabalho com que eu ficasse em casa. Não precisava, se eu sair, não trabalhar em algum lugar, nem nada. E fui inventando essa coisa do canal, assim. E aí, a partir desse canal, assim, que... Quando eu comecei a doar mesmo, assim, o meu tempo, as coisas que eu sabia, né? Porque isso também não ia adiantar nada ficar comigo. E nem eu fazia um livro, nem nada. Porque ia atingir muito pouca gente, né? Então, eu peguei e achei, pô, já que eu acumulei tudo, que agora eu vou distribuir, né? E eu sempre ganhei, porque eu sempre, na fotografia, acho que muitos já ouviram falar isso, né? Mas eu, na fotografia, eu sempre ganhei tudo. Assim, desde que eu nasci, eu já nasci dentro de um laboratório fotográfico. Já tive que trabalhar pro pai. Eu brilho a dólar ali também, né? Não era assim, né? E eu quis, assim, falar. Mas eu fui, e no final fui gostando, né? Acabei gostando. E tudo, assim, na vida, assim, câmara fotográfica, lente, tudo, assim, eu ganhei com tudo, tudo, tudo. Papel fotográfico. Eu comprei muito pouca coisa. Quer ver, ó, até hoje, o que eu comprei, né? Que foi dinheiro meu mesmo, foi uma Leica SL. Eu tinha duas. Foi um ampliador, preto e branco. E que mais? E algum ou outro papel fotográfico, assim. Agora, 90% do material todo eu ganhei. Sempre, 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 sempre. Ou eu trabalhava em algum lugar que tinha filmes sobrando. Ou então eu trabalhava em um lugar que era só pedir as coisas que vinham, assim, em caixas, né? Depois, na última, trabalhei com a Ilford. Aí eles falam assim, pô, a gente não pode pagar tudo. Pode ser, pode ser, metade em material pode, assim, putz. Chegava caminhão, assim, em casa, descarregava, assim, papéis. Então, nossa, eu usava, assim, como se fosse, isso foi tudo sempre grátis pra mim, né? E por que que foi grátis? Não sei dizer. Por que que eu sempre ganhei essas coisas, né? Sempre, a fotografia sempre me levou pra fotografia. Eu fiquei, quando eu voltei pro Brasil, de Londres, eu trabalhei três anos numa importadora. Nossa, foi os piores três anos da minha vida, assim. E sempre tem esse sentimento, né? E aí, esse chefe também da empresa, eu sempre vinha, assim, né? Ele era um chinês, ele trazia, eu não sabia fazer foto, né? Ele vinha com as Nikon F4. E eu sempre fazia câmera. Eu comecei a pegar, chegou uma hora, eu falei, pô, ah, não dá, né? Assim, eu larguei porque eu não era feliz em ganhando bem em dólar, Mas não tinha, assim, nem um pingo, assim, de vontade de estar lá, né? Então eu peguei, larguei tudo mesmo. Sem ter emprego, assim, na hora. Ele, assim, vai, porra, dêne-se, né? Assim, eu prefiro ficar pobre e feliz do que, né? Ficar sofrendo, assim, e ter um ganhar em dólar. Então, a minha vida foi isso, né? Foi esse entender o que eu vim fazer aqui, né? Assim, por que que eu tô aqui? Por que que eu sempre ganhei essas coisas em fotografia, né? Então, quando eu comecei a distribuir, assim, começou a entrar o dinheiro, né? Assim, começou a dar certo, né? Foi lá, né? E aqui, aqui o paloco também, né? Essas coisas do caos aqui que a gente já falou, né? E aqui, esse negócio do olho bom, assim, né? Significa você ser feliz, né? Assim, não estar feliz, né? Porque a gente, muitas vezes, confunde hoje a felicidade, assim, com o material. A gente compra uma Ferrari, a gente pode até ficar feliz uma semana, duas semanas, dois meses, mas depois, cara, é comum, né? O carro vai quebrar, né? O bato, o carro, pronto, né? E não é esse tipo de felicidade que conta, né? Assim, não é essa... É você ser feliz sem nada, assim. Já é o mais do que suficiente, né? Com o pouco que você tem, talvez, né? E, sei lá, é uma coisa complicada de entender nos dias de hoje, assim, Mas é uma coisa importante, assim, da gente entender isso. E aqui, no final, estar presente no parque, aqui, como a gente tá, né? Assim, significa estar vivendo o que existe no parque, Conhecendo o espaço, né? Sem pensar em nada, além de observar e vivenciar, né? Não ter preconceito com coisa alguma, E saber que tudo que existe, existe por uma razão, né? E todas essas existências juntas, né? E intrínsecas da gente, aqui no nosso dia a dia, né? Daí formam ou a nossa vida aqui, né? Feliz ou o caos, né? Então, você escolhe, né? No final, que aí no final é isso mesmo, né? É a gente que escolhe a vida que a gente quer ter, né? Então, se a gente não tem, assim, né? A felicidade, a gente tem que procurar onde tá, né? Assim, e ela não tá no material, né? Ela não tá, ela tá dentro de você, né? Só tem que descobrir aonde, né? E como. E é isso. Tá bom? É? Obrigado.